Leia a bíblia e vai na missa, porque Deus é real e eu acredito que ele vai mudar sua vida. E aí gente, tudo certo? Eu sou o Sub e eu tô aqui com o Léo pra mais um vídeo de Stardew Valley. Então, se tu não viu o vídeo anterior do Funky Friday lá, Friday of Scamber Man's, é basicamente, eu expliquei lá que o meu mic e o do Léo tá com um pouquinho de problema, então foi mal se ficar com uns barulhos estranhos aí na nossa voz, a gente não tem muito o que fazer, nossos mic tão morrendo. E cachorro. Bem, bora começar. Primeiramente, vendo o que tem na previsão do tempo. Amanhã vai ser outro dia de chuva, caramba. E hoje a gente tá com azar. Rainha do molho. Prato desta semana, salada de repolho. Salada de repolho. Você aprendeu a cozinhar o salada de repolho e você roubou a pontação inteira. Não, eu só roubei quatro coisinhas do punter. Resumindo, a pontação inteira que tava colhida. Isso assim eu fiz. Tava pronto que eu colhia já. Mas sempre que a gente não joga, não me lembro o que a gente tava fazendo. Eu só sei de uma coisa, eu provavelmente vou ir pra mina. Se você quiser ir junto, sinta-se à vontade. Adiós. Tá, deixa eu guardar a luz, aguarda. Não, eu tava pensando, a gente tinha acabado de sair daquele evento lá do da praia. É, a gente... Ah, nossa, seu fone explodiu agora. É, a gente tinha acabado de comprar a ponta morango. É a única coisa que eu me lembro. Tá, tem muita missão pra mim fazer. Raios fortes. Alô. Alô, agora eu tô chovendo. Pera, você tá escutando, tipo, padrão? Ah, sim, tá normalzinho agora. Tá sem encheado? Nunca teve encheado. Ah, tem umas... Tem bolha de pescar aqui do lado da mina, se tu quiser dar uma pescada. Aham. Moto, passando na rua. Hum... Sabe o que eu estou comendo? Sabe o que eu tô comendo? Não, o que você está comendo? Frango banhado a purê de batata. Oh, perfeito. Por um momento eu pensei que você ia falar Kud Curioso. Nossa, é verdade. Agora que eu tô demorando de um negócio. O quê? O que você se lembrou quando eu falei Kud Curioso? Mano, você falou Kud Curioso, velho. Eu me lembrei que em um jogo de FPS aí, eu tinha uma arma nomeada Kud Curioso. Daí ela tinha um... Aqueles pingentes de counter, de kill. E eu falava que a cada número daquilo ali, era cada pessoa que eu tinha comido o cu pra saber o que que era. Nice. Caverninha tá sem música, tá chata. Na edição eu provavelmente vou colocar música nessas partes que tá chatinha, mas é, fazer o quê? Eu tô mineirando aqui loucamente, eu tô torcendo pra vir uma escada, tipo, agora. Agora tem música. Você está fazendo o quê, meu caro? Hum? Você está fazendo o quê? Pescando. Nice. Ah, já conseguiste algum peixe, alguma caixa, alguma coisa? Ainda não. Por que que eu falei caixa? Isso daqui não é terraria. Hum, né? Mano, eu tô traumatizado com a... Ah, eu ouvi o barulhinho de pesca agora. Eu tô traumatizado de pescar no terraria, velho. Eu passei 11 horas pescando e a gente parou de jogar. Hum, né? Cadá? Ficou paz, viu? Ai. 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 Eu vou tentar descer mais um nível pra... Descer mais pesado aqui, eu tô com pouca energia já. Ah, ok. Pera, como que você já tá com pouca energia? Pera, eu tô batendo em todas as pedras que eu vejo. Faz sentido. Sacar bombinha aqui. Deixa eu ver se está, irmão. Nossa, estourei o bicho que eu nem sabia que tava vindo. Caraca, mano. Coitado. Eu liberei o elevador, eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Cara, eu já tinha... Não, não tinha esse elevador. É porque era uma sala com tesouro vazio, daí... Achei meio susto. Ah, eu tenho dinheiro pra comprar mochila. Eu acho que eu vou comprar uma mochila, hein? O Pierre. Pierre. Depois desse momento, o Pierre nunca mais viu a luz do dia. Cara, basicamente foi isso que... Eu tinha gastado. Por favor, Pierre, me diz que você ainda vende a mochila. Você vende a mochila. Eu só vou tirar print antes pra fazer a thumbnail. Eu não achei nada otário. Mochila! Achei super otário essa dúvida. Oiê, agora eu tenho mais inventário. Tchau, Pierre. Mas eu vou falar contigo. A maioria das pessoas preferem ficar dentro de casa em dias assim. Não é nada bom para esse negócio. Que pena, não é mesmo? Agora vai catar co... Nossa, c******. Eu vou lá em casa pegar a enxada porque eu achei uma minha canha. É verdade, né? A fazenda spawn é um monstro. Você vai para a mina e não traz inchada contigo? Não, eu não levo inchada porque ela só ocupa espaço. Mas agora que eu tenho uma mochila maior, eu vou começar a levar. Cara, na caverna tem essas minhas aqui? Não, eu não achei até agora. O máximo que tem na caverna é a areia pra tentar pegar coisa rara. Não, eu já... Eu já... Morre. Vou desabar. Que é o máximo que eu consigo fazer. Sacar tudo no baú. Isso aqui não era para estar aqui. Era para estar aqui. E eu vou matar uma árvore porque eu odeio a natureza. E eu vou ir a mimir. Só pera aí um pouquinho. Eu vou desculpar. Role player. Aham. A história do Luigi, o dia 2 de natureza, ainda é... É canon. E eu achei outra minhoquinha. Uau. Não sei não. Ah, morcego. Ah, dois morcegos. Ah. Meu Deus do céu, Begg. Estão tentando me matar aqui. Ah. Subi a areia. Aqui é PVP na veia. Toma essa, jogo. Você não poderá me... Superar nas minhas habilidades PVP exercísticas. Eu vou ir dormir. Eu vou ir dormir. Você entrou na casa, viu que eu roubei a casa e o cara foi para a cabana. Eu me recuso a ficar dormindo na mesma cama que tu, velho. Não, eu também me recuso. É por isso que eu vim deitar aqui primeiro. Mas essa é minha cama. Ela era a sua cama, agora é minha. Não, ela ainda é minha. Não. Amanhã será um dia de pétalas. Nossa. E hoje nós estamos com uma sorte novamente. Vivendo da terra. Época de amora silvestre. Por todo o interior, os arbustos estão cheios dessas surtinhas deliciosas. E todo mundo pode pegá-las. Aliás, colê-las é uma boa... É uma ótima forma de ganhar dinheiro extra. Ou guardar para ficar comendo e pegando energia, que é a melhor coisa do mundo. Porque as questões da morinha são muito boas para a energia. Eu vou ir catar a mora. Dane-se. Carta... Oi, eu vendo chapéus. Certo? Cutucada. Venha para a velha, velha, velha casa. Traga moedas. Camundongo de chapéu. Outra carta. Oi, Luigi. Faz muito tempo desde a última vez que nós nos falamos. As coisas em casa estão sem... Como sempre. Sinto muito sua falta. Com amor, mamãe. OBS. Calma aí, gravador. Entrei um envelope com o dinheiro que o vovô deixou para você. Caramba, conta a carta. Olá, sei que você está começando sua vida de jardinagem. Então decidi dar uma dica. A maioria das plantas só cresce em uma estação. Quando chegar o verão, as plantas da primavera morrerão. Planejo com a antecedência. Vovó Evelyn. Oh, yeah. Parece que qualquer um que já tenha jogado um jogo de fazenda antes sabe disso. É, mas tem umas pessoas que não jogou o jogo de fazenda antes. É a primeira vez que está jogando, então é assim, por exemplo. E tipo, talvez não veio para a cabeça dela isso daí ainda. Daí ela só... Ah, ok, agora eu sei. Isso é legal! O idiota odeia a natureza, então ele vai destruir a natureza. Olá, boa tarde. Olá, mocinho dos chapéus, você vende o quê? Bom e velho chapéu, o Léo, é basicamente um boné de dizer que é do Mario, só que sem coloração, se tu quiser. Mario trabalhou tanto nas fazendas que seu boné ficou sem cor. Dexter não é um boné. Você caiu na lama, ele ficou marrom. Sim. Nossa, você tá lá embaixo. E você tá me vendo não sei como. É mil conto. Opa, machado da Robin. Machado perdido, melhor devolver para Robin. Eu prefiro ficar sem... Mano, eu prefiro mil vezes ficar sem o chapéu, cara. Mil conto? Não, obrigado. Eu tenho três mil, se tu quiser. Eu também tenho três mil. Já esquece. Mas tem como dar dinheiro. O quê? Tem como dar dinheiro? Ahn, não sei. Mas se tu quiser eu compro pra tu. Ah, não sei não. Bem, estou voltando para a fazenda. Virou do centro então, mano. Não preciso dela boné, preciso dela chapéu de... Chapéu de palha. Cara, com certeza absoluta deve ter chapéu do mar e do Luigi. A gente tem que tentar achar depois. A gente tem quantas barras de ferro? Doze. Deve fazer bastante coisa. É... Eu peguei umas sementes mistas. Vamos deixar pra plantá-las no verão. Porque tem algumas plantas que não vai dar tempo de crescer até lá. Ah, eu esqueci de fazer carina com o cachorro. Já vem aqui, vem. Ah, vem. Não, obrigado. Eu lembrei daquele gif horrendo do Mario. Não, não. Não me lembro. Não me lembro disso. Não. Não me lembro disso. Não. Eu quero esquecer. Eu quero preservar a insanidade, velho. Não. Batei na minha cabeça pra mim desmaiar e... Previsão do tempo. Amanhã terá pétalas novamente. Incidente. Hoje temos sorte. E seu fone morreu de novo. Olá, espero que esteja se sentindo confortável em ser novo lá. Saiba que o meu armazém agora vende fertilizante. Por que não aparece e compra algumas caixas? Pr. Corvo desgraçado, mano. Ele... Não acredito. Espantalho não pega. Espantalho inútil. O que que você fez? Você espantou oito. Mas aquele lá que era pra espantar só espantou. Subi pistola com um ser inanimado. Depois ele fala que tá bem, não tá louco não. Eu tô super bem. Ah, tá. Eu vou guardar um couve-flor porque tem que lembrar do... Do centro comunitário, né? Foi verdade, velho. A gente tem o centro comunitário. A gente me esqueceu que ele existe. Nossa, sabe o que que eu vou fazer agora também? A gente tem que regar as ruas. Sim, a gente tem regar. A gente ficou dois... Com dois dias chovendo e desacostumou. Aham. É... Eu vou ir lá pro... Pro Clint. E... Entregar o... A picareta pra ele melhorar. Cadê o feijinho? Eu... Eu... O resto... Não rega... Eu quero muito morrer. Nossa, eu quero muito morrer. Nossa, eu quero chorar, velho. Nossa. Eu quero muito morrer. O melhor foi você. O seu boneco olhando pra frente com uma cara de tipo... Puta que pariu. Eu quero me faquear até a morte, mano. Nossa, eu quero, velho. Eu quero. Me dá a faca aí, velho. Ai, relaxa. Acontece. Ah, basicamente. Explicando pro vídeo. O que ia acontecer é... Se ele deixasse por tempo suficiente... É, teria uma chance dele virar um couve-flor gigante. Que daria muito mais couve-flor. É... Só que agora ele tá aí, né? É, ele tá morto. E eu vou fazer um espantalho. Uh, e coloca ele separado tipo aqui... Pra ser o baú do... Do centro comunitário. Ah, tá. Não, eu disse que eu vou fazer um espantalho, não. Um baú, tá doidinho? Tá, birutinha? Tá, birutinha? Eu vou fazer um baú também. Desgraça. Ah tá, tu já fez o espantalho. Uhum. Esse aqui vai ser o Jorge. Jorge, cuida da casa. É. O bolo do centro comunitário vai ser rosa. Porque... Eu vou levar... Eu vou levar os geodos também pra abrir. É, coloca aqui. Coloca... Uma barra de fe... De cobre. E eu tô indo pro ferreiro me ferrar. Adeus. Halley, se tu me ignorar de novo, eu nunca mais falo com você na vida. Lindo sapato. Isso. Isso é feito de plástico? Nossa, você é uma arrombada, velho. Parece meu animal interior. Nossa, ela ainda tem a audácia de pedir no... No negócio ar que os cara pedem missão. Um quartzo refinado. Nossa, eu vou dar uma... Uma cabaçada de pau refinada, né? Uma cabaçada de pau. Pegar um tronco de árvore e cortar... Nem cortar. Eu vou só cortar uma árvore e dar um tronco nela. Não. Isso que eu tá... Puta. Cê sabe que essa árvore é fake, né? Eu sei. Mas mesmo sendo fake é muito... Não, eu sou muito burro. Eu coloquei pra coisar a picareta antes de abrir um geodo. NAAA! NAAA! Ah, vai Clint. Fica com o geodo de brinde aí. Nem sei o nome, velho. Como ganhar amigos? Zero presente é uma forma de... Uma boa forma de... Eu ganhei 100 de gold por dar o geodo pra ele. Nice. Eu irei em busca de... Amores. Adeus. CACHORRO! Cachorro tá junto com o Jorge. CACHORRO! Do nada! CACHORRO! A voz trava por completo. Nossa, meu PC tá até travando aqui, pera. Eu vou desistir mais a natureza lá embaixo. CACHORRO! Olá, boa tarde. Boa tarde, meu cara. A gente precisa pedir diamante pra alguma coisa? De onde tu conseguiu um diamante, hein? Pau. Precisa dar pro museu e é bom guardar pra multiplicar naquela máquina. Mas a gente não vai ter ela tão cedo, né? Mas a gente não vai ter outro diamante tão cedo, né? Depende se você for eficiente. Tá, vende, vai. Tô deixando o bagulho agora, eu vou deixar lá pra mim mesmo. Ok. Cara, como que eu consegui avarar melhor mesmo? Ah, tu tem que esperar o Willy começar a vender. Nossa, vai demorar quanto tempo eu serei. Ah, eu pensei numa piada muito ruim. Eu não vou falar. Não, esquece. Fale agora. Não, eu não vou falar. É muito errado. Não, você tem que falar. É muito errado. Não vou falar. Tu corta do vídeo. Eu não vou falar. Vai. Eu não vou falar. Por favor. Eu não vou falar. Please. Nem por mil reais eu falo. Aí por cem mil. Aí eu falo. Então, fale. Não. Ah, manda falar. Se você quer que eu fale essa piada, dá like, comenta e se inscreve, galera. Dois mil inscritos eu falo essa piada. Eu vou matar você. Fala logo, mano. Você sabe que eu sou curioso. Ah, vai ficar curioso agora. Nossa, real. Deixa eu até conferir aqui. KC! Eu tô muito ferrado. HP Reverse G2. Olha, tem um novo V. Eu tô muito ferrado. Eu vou desmaiar pra cacete, velho. Eu vou desmaiar para um cacete. 31. Ah, não. Pera. Esse daqui acho que é só o... Leo. Ah, não. É a DLC. Leo. Leo, fica na cama, por favor. Porque eu acho que o tempo não passa. Sim, eu tô na cama. Porque eu tô no meio de uma cutscene agora, 10 horas. Eu não. Vou passar mesmo, eu tô na cama. É, você pode abrir o inventário pra ver. Não, eu tô vendo aqui no cronômetro. Não é coisinha, não é nem o inventário. Não, sai da cama e abre o inventário. Como assim? Porque eu acho que pausa. Ah, tá. Não, não pausa. Eu tô muito fugido. Linus, apressa. Vai, Linus. Apressa, Linus. Não preciso. O que você acha que tem algo errado com o que eu tô fazendo? Ah, cara. Ai, cara. Eu tô triste. Eu tomei um micro spoiler pelo ristinho lá do... Eu tomei um micro spoiler pelo ristinho lá do... Relaxa, eu já tomei muito spoiler. Eu sei, mas é 31 reais. Você pode ir pra casa. Obrigado! Obrigado, vai! Eu sei que tá ficando tarde, jogo! Ele não vai conseguir chegar a tempo. Eu fui subir, não vai dar tempo. É até meia noite ou é até 11 horas? É até 2 da manhã. Ah, então tá suave, você consegue de boa. Suave o cacete! Eu tô embaixo da vila! Eu não vou conseguir chegar! Você vai! Eu não vou! Opa, mora! Ah não! Ah não! Agora você não vai... Agora você merece! Eu espero que você não consiga agora! Nossa, eu espero muito que você não consiga, cara! Somebody once told me the world is gonna... Não! Andrade Boveto Ac... Ah, mano, eu tô triste! Ah, cultivo nível 3. Especialização em regador, especialização em enxada. Podemos fazer um apiário... apiário. Apiário, solo foliar e almoço de fazendero. Uh... Acho que dá, dá mais não. Ahn, o que que você tava falando sobre o Alter Wilds? Ok, amanhã vai ser um dia de sol, oi? Ahn, tem P2. É tem P2? Hoje nós estamos com uma sorte neutra! Ih, salada de repolha, eu já sei o que. P3! Nossa, saúde! Eu não quis gritar assim, eu só... Eu só espi... Oh, guarda uma das vagens pra... Pra ser um comentário. Tem que guardar de tier ou não precisa? Ahn, não, não precisa ser de tier. Guarda de... Pior tier. Eu guardei uma batata também. É, a batata ia precisar. Oh, compre uma... Ahn, esquece que tá fechado hoje. É... Na próxima vez que a gente for gravar, tem que lembrar de comprar uma xerivea pra... Colocar no centro comunitário. It Wednesdays, my dude. It Wednesdays, my dudes. Ahn... 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 Que isso? Que isso? Tá plantando maconha, né? Tá plantando maconha, né? Exatamente. É pra você aquetar o facho e ir dormir logo. Eu vou colocar no seu chá amanhã. Ahn... Quero ir lá, deixa eu ver aqui só. Cara, a pior parte de jogar contigo é que... Eu rego as coisas, eu gasto toda a minha energia e é você que colhe. Yapitalismo... Stockholm. Bem vindas ao capitalismo. Capitalismo é um ovo que você quer é ser escravo. Babe... Cara, mas tem como eu ir pra aí? Bota fora aqui Ah não, velho Cara, é sério? Que dá de vir pra cá e eu não sabia Mano, tem Nossa, não vou falar nada Ah mano, eu nunca tentei Nossa, sabe o que que eu mais quero? O que é? Pá Tá, o que que é pá? Pá 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 Ah tá Pá 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 Pá, meu Pá, né? Bora lá tomar um gole Com churras Tomar um gole com churras Ó, o gole com churras E aí, lindos Submersa com as coisas Quê? Submersa com as coisas O que que tu disse de mim? O que que tu disse? O que que cê falou de mim? Vem x1, vem lixo Vem x... O que que tu disse de mim? O cara virou robô O que que? Puta Mas Literalmente ficou assim Então ele literalmente ficou assim Tu, 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 tu Do seu mic Eu não vi nada que cê disse do seu mic tá bugando demais Eu não tô fazendo nada, eu preciso de irlos. Alô? Aí, agora eu tô te ouvindo. Cê tá me ouvindo? Cê tá me ouvindo? Morre. Vou doar os bagulhos para el centro comunitario. Pegue isto. Toma esta. Objection. Só falta o alho porro. Porro. Alho porro. Alho porro. O melhor alho da região. Alô Sub, cê tá me escutando agora? Tô te escutando. Tô te escutando. Tô te escutando. Noque, casquei 5 fitas no microfone. Vamos ver se continua caindo agora. Eu acho que foi um dia de exagir, mas ok. Aparentemente, ele está com um... É interferência. Não, não. Não arrumou. Soube? Não arrumou. Deu bug de novo. Como assim não arrumou? Não arrumou. Não arrumou. Não, mas tá travando. Ah, tá travando ainda. Fazendo os bagulhos. No mínimo, cê tá... É. Cê morreu de novo. Caracas. Paydays. Do nada. Caracas. Payday. Sei lá. Só falei um monte de coisa aleatória. Tô me escutando agora no padrão. Tô escutando. Ok. Tá dando mal contato. Eu vou tentar arrumar isso depois. É. Tenta arrumar depois por causa só falta esse dia. Daí o vídeo irá acabar. Se você está gostando da série, se inscreva no canal. Não perca os próximos vídeos. Espera aí. Ative o sininho de notificações. Nossa, eu senti que... Cresceu três tumores de tan... De... Tanquer. Câncer no meu pulmão, velho. Com essa fala. Sim. Droga. Droga. Vem logo. Subi, calma, vem cá. Não, não, não. Calma, vem cá, vem cá. Eu quero atenção no bagulho. Você vai entrar na minha casa e roubar a minha cama, né? Não, eu quero atenção no bagulho. Nesse baú. Pega a minha cama e tenta colocar você na sua casa. Tá. Você roubou a sua... Nice. Não, não, não. É porque tá muito junto, né? Coloca separado. Como assim? Não pode levantar... Ah, tá. Obrigado. Não, o outro tá em cima. Cai fora. Aí, pronto, nice. Ganhamos. Ó, qual é a tuba de farming? Caraca, 4 mil só de batata, mano. Ganhei 4 mil só de batata, cara. Por isso que a plantação é roubada. Só que tu rouba tudo. Porque ela é literalmente roubada. Isso. Te chama. Esqueci o nome. Esqueci o nome, exatamente. Hoje os espíritos estão muito felizes e vivendo da terra. Eu vejo na próxima jogatina. Porra, Demetri. É isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá like e comenta o que você quer, sei lá. Pode comentar. Fica do lado do Rogério. É, Rogério. Pode comentar qualquer coisa que você quiser, menos tenha sexo comigo. É isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você não quer perder os próximos vídeos, se inscreve e ativa o sininho. Porque daí você vai ser muito notificado quando o próximo vídeo sair. Vídeos todas as quartas e domingos. É isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus, abraço e falou. Ou alguma coisa, dizendo. Até aqui. Seu collectivatepaman. Este seu culpa bugou. Seuιά offsideriu de chamar para aplicar acessenta-ele. Leva, não sei o que você viu, Leva.